Mais um monte Ui, segurou E caiu pro ladinho Aí, de novo Vamos pro ladinho Mais um monte Segura, ui Ui Passa o lado, ui Passa o lado, ui Passa o lado, ui Passa o lado, ui Mais um monte Passa o lado, ui Passa o lado, ui Passa o lado, ui Passa o lado, ui É esse De novo, foi Só vai acabar, foi Websa o lado, ui Passa o lado, ui Passa o lado, ui edsię Ei!